Autoridades civis e militares e sociedade parnaibana compareceram à Associação Comercial de Parnaíba, no Porto das Barcas, para prestigiar a solenidade de concessão de título de cidadania parnaibana a José Nicodemos, esperantinense que morou na cidade por mais de 15 anos, prestando relevantes serviços à Parnaíba. Fiquei muito surpreso com ela. Jamais imaginei recebê-la, né? Mas para mim foi uma coisa extraordinária, né? Recebê-la aí como cidadão parnaibana. Agora realmente eu já era parnaibano, mas agora é de fato de direito. Proponente da homenagem, o vereador do PT, Fernando Gomes, lista as qualidades e trabalhos realizados pelo homenageado e justifica a sua proposta. Ele teve a oportunidade de também emprestar os seus conhecimentos à juventude parnaibana na década de 60, quando ministrou aqui diversas disciplinas na União Caxeiral, na Escola Normal e sempre teve uma ligação muito forte com a nossa cidade. Ele que gosta de dizer que aqui criou e educou durante um bom tempo os filhos e depois, em transferência para o Ministério Público do Governo do Distrito Federal, ele manteve ainda uma ligação muito forte com Parnaíba. Para o prefeito José Hamilton, o homenageado tem tantas realizações na cidade que por si só se torna um verdadeiro parnaibano. Ele está presente em Parnaíba todo tempo. A ideia que eu tenho é de que ele vive em Parnaíba, é filho de Parnaíba, trabalha pela Parnaíba, mas nós temos que fazer isso através de lei porque ele não nasceu em Parnaíba. Mas é mais parnaibano do que muitos parnaibanos. Além de exercer atividades na educação e serviço público no Poder Judiciário durante os 16 anos que viveu em Parnaíba, sua mais recente atividade em prol da cidade foi coordenar a publicação do livro Parnaíba de Ar a Z.